Pessoal, aqui ó, onde que eu estou, olha que coisa linda, o lugar que eu tô. E o Clóvis falou, ai, que não sei o que, que perigoso. Aí ó, bandeira do Brasil, ó que beleza. Tá vendo aqui ó, intercontinental, olha que hotel. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que espetáculo, né? E o Clóvis falou assim, nossa, que... Eu vou até falar pra vocês, o Clóvis falou assim, nossa, é um lugar perigoso, que não sei o que... Aí ó, mentiroso, né? Me colocou eu lá no novo hotel, só porque ele não pode ficar aqui nesse hotel. Olha lá, tá vendo? Esses, esses, esses senhores invejosos, né? Aí ó, que maravilha, né? Eu falo isso, porque o bicho é terrível, né? Ó, que bonito, né? É pena que eu vou ficar só uma noite aqui. Mas eu queria ter ficado mais noites aqui, porque é muito bom o hotel, ó. Muito gostoso, ó. Olha o Edinho com frio, ó. O Edinho com grande frio. E o Edinho, onde que é o obelisco? Porque pertinho, tá vendo? O bom do Edinho, gente, o Edinho, ele é muito, ele tem, eu já falei pra vocês isso. O Edinho é inteligente, ele bate o olho, ele sabe onde que é os lugares. O Edinho, ele é bom pra dirigir, o Edinho é bom pra tudo. Então, ó, o Edinho em Miami, ele sabia de ponto a ponto tudo onde é em Miami, e ele foi uma vez só, hein? E ele decorou. Então o Edinho é bom guia. Quem quiser levar o Edinho como guia, pode pegar. Viu, ó? Ó que maravilha. Cheguei aqui no hotel IHG, intercontinental, tá? Através dos pontos. Eu, minha mãe e o Edinho. Deixa eu mostrar pra vocês, então, as dependências do hotel, e depois eu venho pro banheiro pra vocês verem, tá? A Dinha, pra ela poder acompanhar, minha mãe tá vendo lá as coisas. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, é o quarto, né? Então tem esse guarda-roupa, eles colocaram o chinelinho do hotel, roupão pra gente. Pra gente usar, tá vendo aqui, ó? Bem legal, né? E desses hotéis que eu fiquei aqui de Buenos Aires, o novo hotel, esse é melhor, tá? Então, ó, uma cama pra mim. Deram de presente na entrada essas águas. Deu três águas pra mim, pro Edinho, minha mãe. Três camas. Três camas. Então, aqui, ó, eles têm um comentário com um recadinho pra mim, né? Mais um, mais um, mais uma cama. Você já luz lá, Hélia, pra gente poder? Mais uma cama. Um sofá, ó, um sofá, tá? Um sofazinho. Então, assim, ó, o quarto é aqui. E aqui, ó, é o escritorinho, né? Ó, o escritório. E deram de presente pra mim, como nós somos em três, eles deram pra mim esse presente, esse banquetinho, né? Então, frutas e esse recado pra mim, ó. Ó, Leandro Vieira, bem-vindo, né? Eu não sei o que isso é. Bem-vindo a uma casa. Não entendi. Não sei o quê. E tal, 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 tal. Aqui, a aguinha. Mandaram essas duas águas também, ó, de presente, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó lá. Bem-vindo, senhor Vieira. Me deram duas águas. Então, ou seja, me deram até agora cinco águas, né? Ó lá, ó. Mais três águinhas aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó. Mais três águinhas, ó. Então, tudo isso aqui é de presente, ó. Deixa eu pôr pra vocês verem, ó. Agora eu vou lá no banheiro pra vocês poderem ver também. Aí, ó. Aí, ó. Tudo isso aqui de água. Olha que beleza. Tudo de graça, ó. Tá vendo? Com os pontos que eu vim, né? Então, me deram três cartões desses daqui, do Intervertinental. Aqui nós estamos no décimo... Que andar aqui é? É décimo sexto, né? Décimo sexto. Décimo sexto andar, ó. Aqui a gente tá vendo a cidade de ponta a ponta. Olha que lindo, né? E as três camas. E cabe mais uma pessoa aqui no sofá. Então, são três camas. E olha que TV maravilhosa. Que... Ó. Ó que legal. Ó o frigobar. Ó. Ó que delícia. Ó lá. Tá vendo? Ó que beleza, ó. Tudo isso daqui... Tá no nosso quarto, né? Tem roupão, né? Tem roupão, já mostrei. E aqui o banheiro, ó. Ó o banheiro, que bonito. Ó. Banheiro chique. Tá vendo aqui, ó. Aí dentro aqui... Isso aqui é tudo pra gente usar, tá vendo? De presente, pros hóspedes usarem. Então, ó. Tem sequinha, ó. Tudo isso aqui de graça. Champuzinho, condicionador. Ó. Vamos lá. O Edinho vai abrir. Sabonete, né? Ó, sabonetinho, ó. Tá vendo? E tem outro aqui também, né? Mais um sabonetinho aqui, tá vendo? Olha lá o Edinho lá. Tá vendo que tem aqui? Linha de costura. Já vou abrir. O banheiro, tá vendo? Ó. Chuveirinho e tal. Mais champuzinho aqui, ó. Tá vendo? E o banheirão. Top, viu? Esse é o melhor hotel. E mais ali, ó. Mostra. Mais champuzinho e tal, ó. Então, ou seja. Esse hotel é melhor do que o interconcentral. Melhor que o novo hotel que eu fiquei. Que foi a indicação do Dr. Clóvis, né? Que me colocou na furada. Que eu queria ficar nesse hotel aqui. Mas o Dr. Clóvis falou assim. Não! Fica lá no novo hotel que é melhor. Que não sei o quê. Então, assim. Uma cilada, né? Eu vou mostrar pra vocês já já as dependências do hotel. A entrada. E o Edinho vai filmá-la agora com vocês. Mas, a princípio, o quarto é esse. Espero que vocês estejam gostando. E aí, pra vocês. Vou mostrar aqui agora pra vocês as dependências do hotel. Só pra vocês conhecerem. Agora é meia-noite, tá? Então, eu tô filmando pra vocês aqui no horário da meia-noite. Tá, ó. E lá fora é muito bonito também a entrada do hotel. Eu achei aqui melhor que o novo hotel. O Edinho. É novo. É. Banheiros, ó. Toaletes. Aqui, pessoal. Quando você chega, eles têm essas águas aqui, ó. Essa tá com laranja, né? Ó. Belezinha. Aqui, os copinhos limpos. Aqui, os copinhos sujos. Aqui, a entrada do hotel. A gente já vai lá. Aí, aqui. É o restaurante, né? É. Ó, que bonito. Olha ali fora, que legal. Ó, gente. Que chique. Ó. Restaurante. Aqui, ó. Tá vendo? Olha que beleza. Tá vendo que restaurante chique? Olha isso. Olha. Que lindo. Olha isso. Bonito, né? Vamos lá agora. Tá vendo, gente? Que coisa linda que é esse hotel. Ó. É muito bonito. É muito melhor que o novo hotel. E o Clóvis jogou lá no novo hotel. Eu caí na 10. Caí nessa, né? Deixa eu pedir o drink. Aí, é fora pra gente entrar? Terraça? Vamos ver. Olha que legal. Vamos ver. Olá. Olha que bonito, pessoal. Terraça do hotel. Olha que bar lindo. Olha aqui esses prédios, né? Tá vendo que chique? E que tá noite, né? De dia deve ser chiquérrimo, né? Olha que bonito. Tô conhecendo com vocês o hotel, viu? Então, se eu vier pra Buenos Aires, já choveu pra novo hotel? Vou nada. Olha uma perua aí, ó. Flora. Olha que prédio bonito, pessoal. Olha isso. Ó. É o nosso hotel, ó. Ó que lindo, né? Então, assim, nem se compara com o novo hotel. Mas não tem nem que comparar. Né? Vem aquela porqueira do novo hotel. Esse aqui é muito melhor. Olha isso. Né? Isso aqui é hotel de verdade. Né? O novo hotel ali é um hotelzinho pra você ficar. E eu fiquei lá. Meia boca. Agora, isso aqui é hotel de verdade, ó. Bonito. Agora são 11 graus. Tá 11 graus aqui na... Aí, ó. 11 graus aqui em Buenos Aires. Tá eu, Edinho e minha mãe. Por isso que eu tô falando meio assim... Um pouco respirando assim, por causa do frio, né? Olha que... É que tá escuro, mas olha que lindo que tá essas plantas floridas, né? Eu tenho direito, pessoal, a um drink. Eu não sei se eu peço agora. Se tiver agora, Edinho. Tchau, tchau. E que tá escuro. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri